Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa cozinha aqui do estúdio da Diário TV. Olha, a partir de hoje, a gente está gravando aí uma série de episódios com vários chefes de cozinha aqui de Teresópolis, de vários restaurantes diferentes. E a gente vai estar falando com vocês sobre o Festival Origens, que é organizado aí, co-criado pelo Polo Gastronômico de Teresópolis, mas o grande protagonista desse Festival Origens serão os agricultores, a agricultura familiar do nosso município. A gente produz tanta coisa bacana, tantas folhosas, tantos legumes, ovos, mel, enfim, uma infinidade de produtos que, às vezes, a gente não dá muita bola aí no nosso dia a dia, né? Acha que não consegue fazer uma receita bacana, assim, bonita, gostosa, com as coisas que a gente tem aqui, geralmente a gente usa mais no dia a dia, né? Fazer uma saladinha, uma coisinha ou outra, mas não, dá para fazer muitos pratos deliciosos e lindíssimos com os nossos produtos aqui de Teresópolis, do segundo e do terceiro distrito. Então, preparem-se, porque vem aí Festival Origens do Polo Gastronômico de Teresópolis e você vai acompanhar tudo aqui na Diário TV. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, programa especialíssimo na cozinha, que vocês adoram, né? Eu também gosto muito. E hoje com dois super queridos, chefe Felipe Badini, do Pasta Dini, e chefe Rafael Storck, do Vivo Itália. Bem-vindos! Obrigado. Obrigado. Saudade de estar aqui na cozinha. Gente, esse aqui é meu querido, desculpem todos os chefes, desculpa, Rafael, mas é o meu preferido, porque a gente já grava há uma década. Tem noção disso? Há uma década a gente já grava junto, foi ele que me ensinou a gravar cozinha, porque eu não entendia nada de televisão, né? E o Felipe me ensinou tudo. A gente aprendeu junto, estava muito no começo também. Eu gravava há longas duas semanas, aí você chegou. Então a gente tinha duas semanas, aí mais eu senti de experiência. Tá vendo? Passar aquilo tudo, é, foi difícil. Né? Foi uma universidade. Depois a gente agradece. Então, e aí hoje a gente vai fazer um programa diferente, que os chefes vão cozinhar sem saber o que eles vão receber. Não foi nada combinado, não tem menu aqui combinado, enfim, nada. A gente vai receber, eles vão receber, uma caixa surpresa com produtos de Teresópolis, todos eles plantados em Teresópolis, colhidos aqui. A gente tem uma área rural, que é o terceiro, o segundo distrito, riquíssima em produtos. A gente não precisa importar nada do Rio de Janeiro, nem de lugar nenhum, porque a gente tem tudo aqui. E vocês vão se surpreender. Eu sei que o Felipe adora esses produtos. Gosto muito. Inclusive a gente já teve até uns passeios que a gente andou fazendo. Foi. Em lugares assim, em granjas, né? Muito bacana, né? Adoro esse tipo de... Eu sei, você vai ficar louco com a cesta. E Rafael? Também amo muito. Gosta? Gosto muito. Cozinha raiz é muito bom. Cozinha raiz, é isso aí. E a nossa raiz, né? Vocês vão se surpreender. E aí, mais uma vez frisando aqui, os protagonistas desse programa, desses programas todos que a gente vem gravando, não são os chefes, são os produtores rurais, os agricultores familiares de Teresópolis, que a gente tem uma infinidade de famílias plantando o que a gente consome todos os dias e chega na nossa mesa super fresco. Lembrando também que Teresópolis manda aí para o estado do Rio de Janeiro todo 95% das nossas hortaliças, legumes, verduras, enfim, uma infinidade de produtos a gente abastece o estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns para Teresópolis por essa agricultura riquíssima. E aí, eu vou pedir ajuda do nosso querido Hugo para trazer a primeira cesta, que os chefes não sabem o que tem. Olha como ela está pequena. Uau! Que isso? Café, café? Não! Açaí? Não! Chega bem para cá, Hugo. Isso! Mas não acabou. Vamos lá, outra caixinha. Nossa, açaí. Você achou que fosse café? Parecia, de longe. É? Que lindo, açaí, cara. Vamos lá. Caraca, que maravilha, Ulisse. Olha que coisa mais linda. Tem coisa aqui dentro. E aí, vocês vão futucar, pode futucar tudo que tem, porque vocês vão escolher os ingredientes para vocês fazerem os pratos. Para depois virar também o outro. Isso. Tá bom. Vamos lá. Hum, vamos ver aqui, Rafa. Enquanto vocês vão escolhendo... Eu vou fazer os agradecimentos aqui dos produtores que trouxeram hoje, super fresco para a gente. Tudo chegou hoje. Amarelo torrado. Amarelo. É, tem um ingrediente aqui que eu vou falar depois. Corvo comum e coentro, os produtores Dalton Lopes de Carvalho e José Damião, da comunidade de Cruzeiro. O açaí, que é essa coisa linda que o Felipe achou que fosse café. Parecia de longe. Alho comum e o alho paulista, Patrick da Silva Araújo e Oséias Francisco Araújo, também da comunidade de Cruzeiro. Alface crespa roxa e tem a outra verdinha comum. Salsinha, bertalha, que é super difícil a gente encontrar no mercado. Eu amo bertalha. Vai ter que fazer bertalha para mim. Faço. O alicrim. Mole. Produtor Zezinho Mariano, da comunidade de Venda Nova. Meu nome é José Mariano. O pessoal me conhece aqui como Zezinho de Venda Nova. Tenho 52 anos de idade. Sou nascido e criado aqui em Venda Nova. E eu, a minha vida toda, vou mexendo com a agricultura que eu amo que faço. E aqui eu planto algumas coisas, como eu tenho a produção de alicrim, produção do quentro, para salsa, hortelã, espinafre, alface crespa, salsa. E gosto muito do que faço. Fico feliz de Deus ter dado a terra para a gente produzir o que é um fruto tão lindo, tão bonito, que é o amor de Deus que a gente tem junto da gente. E que Ele sempre continua dando força e vontade para a gente seguir nossos dias e dias de nossa vida. Tirou a onda, Zezinho? Rodrigo Ferreira mandou para a gente vagem francesa. Ele paulista. Milton Hélio da Costa mandou tomate. Esse tomate é uma delícia. Caraca. Ovos caipiras, Sítio Nossa Senhora Aparecida. Paulo da Rosa do Sítio das Hortências mandou o fubá e a canjiquinha. Então aqui a gente tem fubá branco torrado, fubá amarelo, canjiquinha branca e canjiquinha amarela. E a Sandra de Oliveira, do Sítio Sebastião, trouxe o aipim. Aqui a produção minha é aipim, hortelã. A gente trabalha também com couve-flor, tomate, tem vesca e abobrinha. Ele vai direto para o Seasa do Rio de Janeiro. Também entrego para a fazenda Frutifique aqui em Vieira. Esse aipim também é maravilhoso, super macio. Esse milho veio especialmente do Sítio Sabor da Roça, lá da nossa queridíssima Rosana Martuccelli, que é uma agricultora também de mão cheia. E a gente tem aqui, para dar um up, a cachaça imbaúba, também produzida aqui em Teresópolis, em cinco versões diferentes. Eles mandaram a branca para a gente. Já está perdido? Olha o alho que maneiro. Como é que ele vem? A gente só vê no mercado essa partezinha aqui de baixo, né? E o alho paulista. E o alho paulista, gente, olha o tamanho. Está dando para ver aqui? Alho paulista. Em homenagem à chefe Milena Valentim. Vou mandar para ela a foto depois. Fena que não foi para ela. Acabou aí? Bacana. Não tem fundo, não? E aí vocês têm os ovos, tá? Ah, os ovos lá embaixo. Está aqui, não, está aqui. Ah, não, lá embaixo não tem. Deixei separado para não quebrar. Tomar de cereja. Ah, tomar de cereja. Não, mais um só aí. Tomar de cereja, porque os ovos estão ali, tá. Só isso. A surpresa já pode falar? Vocês têm um ingrediente, tem mais uma surpresa. Caraca. Filipe, presta atenção. Vocês têm mais um ingrediente que quem mandou para a gente foi o Dalton Lopes de Carvalho. Tira o olho do meu papel. Foi o Dalton Lopes de Carvalho, que é esse ingrediente aqui. Vocês sabem o que é? Ó, deixa eu ver. Gilberto consegue? Não, está aqui fechadinho. Espera aí. Não é folha de bananeira. Tem que botar aqui no eixo. Ele está molhado. Gilberto, pegou aqui? O que é? Olha na folha. Ah, não sei, não sei. Não sabe? Não, não conheço. Então você pode olhar aqui. Aquela folha eu não conheço, não. Levanta para o Gilberto mostrar. Gengibre? Gengibre. Nossa, que cheiroso. Lindo. Gente, eu nunca vi assim. Primeira vez, olha só. O outro, puxa ali. Ah, são diferentes? Não. Não é gengibre. Não é gengibre. Posso abrir um? Ah, cúrcuma. Açafrão da terra. Cúrcuma. Então quem acha que açafrão só vem no pacotinho, né? Açafrão da terra. Parece o gengibre, né? Nossa, que legal. Açafrão da terra. Vocês podem utilizar se vocês quiserem. Boa, boa. Com certeza. Deixa eu deixar até aqui para engenizar. É, deixa ali um pedacinho. Vou deixar aqui para lavar. Pode botar aqui dentro de novo para fazer o cenário bonito. Isso. Isso aqui está bom, né, Rafa? Está bom isso aqui, né? Dá. E até muito. Deixa aqui no cantinho, então. Lindo. Cuidado. Lindo, né? Lindo, lindo. Então agora vocês vão escolher os ingredientes. Tudo que vocês escolherem, vocês vão ter que usar. Tá bom. Agora a gente tem quanto tempo para escolher? Duas horas? Não, escolhe, tranquilo, e depois a gente começa a cozinhar. E aí, Rafa, isso aqui eu gosto de saber, isso aqui é um, talvez, um acompanhamento. Mas deixa eu por enquanto aqui. Então, nós temos ovos, tem bertalha, para fazer a bertalha com ovos. E um prato. Bota pra cá o que a gente falou de verdade. É. Isso aí. Então, olha só. Depois de duas horas de escolha, muito difícil. Vamos lá. Escolheram, então. Fala aí o que vocês escolheram. Isso tudo aqui. Vamos começar daqui, ó. A salsinha. O alho comum, mas também nós vamos usar o alho paulista, porque eu achei ele muito lindão, grandão, né? Grande enorme. Faz um alho milianês, dá pra fazer, que tão grande que ele é. Vamos fazer. O açafrão, que eu achei lindo, não tem como não usar. A nossa cebola. Aqui o açaí, a gente vai desmembrar esse açaí aqui ainda. O milho, o fubá amarelo torrado, os ovos. E olha aqui, gente, que milho. Isso é milho de verdade, né? Tá lindo. Lindo, maravilhoso. Tá lindo, lindo. Terezópolis, olha que lindo. Pepino pra uma salada. Tomatinho. Os alfaces. Desculpa, muito espaço. Vamos ficar ali no cantinho. Tá aqui. Bertalha. Bertalha. O alicrinho e a couve. Eu acho que só. Vamos usar a cachaça. Vamos usar a cachaça. A cachaça. A cachaça não vai usar? Vai. Vamos. A gente faz de usa também. Vai ter que usar. Vamos usar. E o vinagre também vai usar? Vamos experimentar. Esse vinagre tem sobrenome, gente. É o Badini. Também é feito em Terezópolis. Que produz. Feito em Terezópolis. Vem escondido aqui na bolsa do Padre Felipe. É o Badini, meu pai. Exatamente. Meu pai que faz artesanal. Feito com vinho. Então pode usar. Produzido aqui, pode usar. Vou usar. E aí a gente vai fazer o seguinte, então. Falou do alecrim, né? Sim, alecrim e os alfaces. Isso aí. Então a gente vai fazer o seguinte. Como no Passe de Mágica, vai aparecer aqui um mise en place pra gente começar a cozinhar, então. Tem outro ingrediente também, que é surpresa, mas eu trouxe pra você usar. Eu e meus truques aqui, ó. Esse vem direto lá da pastadinha. Ah, produzido em Terezópolis. Aqui, produzido em Terezópolis. Um nhoque de baroa, que já vem cozido. Que ele sabe que eu amo. Congelado. Batata baroa. A vácuo. Esse foi produzido hoje, não tá nem congelado, ele tá molinho ainda. É, tá molinho ainda, ó. Mostrou aqui? Esse foi o ingrediente secreto que eu trouxe pra você, mas quem vai usar é você, mas pode usar na sua casa. Não, vou usar na minha casa, tu acha que eu vou dividir com alguém isso aqui? De jeito nenhum. Batata baroa. Amei, amei. É isso aí. Vou deixar no congelador. Obrigada, deixa no congelador. Ai, gente, que lindo. Viu? Produzido em Terezópolis também. Também. Tudo fresco. Podemos, então, montar uma mise en place agora? Podemos, agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Já tá tudo lavado e higienizado e agora os chefes vão falar o que que eles vão fazer com tudo que tá aqui, ó. Quais são os pratos? Já até me perdi. Vamos começar pela salada. Vai, Rafael, a salada. Vamos fazer a salada usando as alfaces. Sim. Um mix de folhas com tomatinho cereja, cebola. E a vagem. E toque do chef. Que ainda não... Sim. A gente tá criando aqui ainda. Legal esse também. A receita vai mudar até no meio do caminho. É... Polenta. Vamos partir a polenta. Polenta. É... Fubá malhal torrado com... Crispe de couve. Crispe de couve. E o milho bêbado. Vamos ver. Milho bêbado. Milho bêbado. Milho bêbado. E vai ser cozido no açafrão. E nessa cachaça aí, né? Os pedidos da... Da nossa... Diretoria aqui vai ser uma Bertalha com ovos. Bertalha com ovos. Também. Diretoria foi ótima. A mina que pediu. Eu falei que eu amo o Bertalha, que ele ia ter que fazer a Bertalha. Ela que pediu que a gente vai fazer a Bertalha com ovos. Passado. E o... Vamos fazer uma maionese de açaí, é isso? Uma maionese de açaí. E o aipinho o quê? Já perdi. O aipinho a gente não vou... Vamos fazer o aipinho também. Vai sair o aipinho. A gente só não sabe como. Vamos fazer. Então, vamos ver aqui o que vai sair daqui. E vocês vão assistindo. Música Música Então, olha só. Os processos estão acontecendo aqui. Gente, olha esse açaí batido. O açaí de verdade. Aquele... Falei pra produção só pegar uma banana, um leite em pó. Não pode. A gente rebenta aqui. Viu? O açaí. Agora, conta aqui pra gente o que que tá acontecendo. Rafael, tá fazendo ali o quê? Nós já estamos fazendo... Tá engrossando a polenta. A polenta. Quanto mais engrossa, mais gostosa fica. Tira aquele gosto do milho cru. Aqui a gente tá cozinhando o aipinho. Que ele tá tão macio que ele tá muito ligeiro. Sem sal, por enquanto. Aqui tá o nosso milho com o açafrão. O açafrão. Pra ficar bem amarelinho, né? Açafrão da terra. O milho já tava lindo. Vai ficar mais lindo ainda. Nós fizemos aqui um bife de alho. Porque é um alho tão grande, né? Porque eu fiquei grelhando ali igual um bife, né? O alho paulista, né? O alho paulista. Que a gente fez uma piada interna aqui. Eu falei que deve ser paulista porque deve ser da cidade de Itu. Porque ele é muito grande. Bem grande. Enorme. E esse aqui vai ao forno agora. Tá, isso aqui vai virar um... Esqueci de alguma coisa, chef? Não, né? Uma couve crispe. Tô preparando a abertalha e daqui a pouco vai... Vou fazer uma couve crispe aqui no forno. Então vamos lá. Muito obrigado. O forno. Forno. E eu já vou deixar ele aqui no gratinador. Já tá no gratinador, né? Vamos deixar ele então dele que tá. Você que entende desse fogão. Vou botar só pra gratinar. Vou pegar... Não quero calor embaixo, não. Só em cima. E aqui o açaí vocês ainda estão em dúvida de fazer ou a maionese ou o vinagrete. O vinagrete. Isso aqui nós vamos fazer um teste daqui a pouco. Vamos começar a dar ponto ali, né, Rafa? A gente vai focar aqui que já tá muita coisa chegando no ponto já. Antes que passe. Eu vou desligar esse aqui, chef. Então vamos lá. Seguindo. Cadê? Não tá? Não. Já vai, hein. Se não for, ele... Ok. Não tá? Não. Não tá? Não tá? Não tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, pessoal, depois de uma luta livre aqui... Mentira, né? Nem foi luta livre. Foi tranquilo pra caramba, né? A gente dançou aqui uma valsa. Olha quantos pratos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, vai contar seis. É uma entradinha, isso aqui é uma entradinha. Uma entradinha, né? Vamos lá, então. O Rafael começa a explicar um prato. Bom, vamos lá. Fizemos aqui o aipim, né? Grelhamos ele como se fosse um bife, né? De aipim. Brincando um pouco aqui. Esse prato tem off, a gente chamou ele, que é o prato que vai agregar os gregos e os veganos. Esse aqui é bem light, um prato vegano, né? Bem bacana. Com legumes grelhados, cebola e tomate. Uma pincelada do nosso açaí. O nosso açaí da terra. Para esse charme bonito no prato. Que ficou bonito. Muito lindo. Eu acho bacana aí no prato. Segundo, esse aqui é o fubá torrado amarelo, que a gente fez com o milho, que foi cozido no açafrão e flambado na cachaça. O milho bêbado, né? Que o Rafael chamou de milho bêbado. Milho bêbado. E fizemos um crispe de forno, que a gente não tinha fritura aqui, a gente fez um crispe de forno com a couve. E o milho aqui. E aqui também já é uma entradinha também, que sobrou a couve para você beliscar junto com o milho que foi flambado na cachaça. A nossa salada também. Fizemos uma salada fresca, né? Pepino, vagem, tomate, as alfaces. E fizemos também um vinagretezinho de açaí. Gente, vinagrete de açaí. Deu para ver aqui? Ficou bem bacana, bem gostoso. Vinagrete de açaí. Ficou maravilhoso. Agora, o que mais me surpreendeu foi esse, que foi a nossa maionese de açaí. Nossa maionese de açaí também. Maionese de açaí. Esse foi a Bertalha, a pedido da diretoria. Bertalha no forno com ovos. Olha que lindo. Lindo, lindo. Caramelizou a gema no forno. Ficou lindo. E esse é o nosso dentinho de alho também, de Itu, né? Tu brincando aqui. Aquele alho paulista. O alho paulista. Bem bacana. Que enorme. Que eu tive quase que grelhar com bife, tão grande que era. Para acompanhar também. Aqui eu até perguntei para você se tinha pincelado um café, alguma coisa, né? Foi dele mesmo. Da gema mesmo. Tava lima, lindo. O ovo de verdade, né? E esse ovo. E aqui foi só um mix de legumes que a gente fez, que aproveitou um pouco do prato também e fez uma entradinha. A Rafael Grelhou está vendo perfeito essa cebola maravilhosa. A xalote, né? Quase um tomate confit. Quase. Quase ele, quase ele. De novo o milho, os medalhões de milho também. Ficou lindo. O milho bêbado. Os dois estão de parabéns. Muito obrigado. Porque, olha, veio coisa pra caramba e eu teria me perdido, né? Num monte de coisa aí pra fazer. Foi legal o desafio, adorei. Adorei Rafa. Vocês também nunca tinham trabalhado juntos? Não, não. Não, não. Primeira vez que estamos com o Cozinha. Assim, em eventos a gente se cruzou, fizemos uma feijoada juntos também, mas juntos, maneiro. Agora gravando assim a primeira vez. Que legal. Meu querido, Rafa é um irmão que a Cozinha me deu. Que legal. A gente gosta muito, aprendi muito com ele. Muito querido, beijo. Foi um prazer, cara. Foi um prazer estar com você aqui na TV. Muito obrigado aí. Obrigada a vocês dois. Agora, gente, lembrando sempre, mais uma vez, o protagonista desse programa, do Festival Origens, principalmente, não são os chefes, não são os restaurantes participantes, mas os produtores rurais que a gente tem aqui, pertinho, né? Há 20 minutos você chega na área rural de Teresópolis, segundo e terceiro distrito. Agricultura familiar que é fortíssima. Já são três, quatro gerações com plantações lindíssimas, né? Cada paisagem linda que a gente tem aqui. E todos esses produtos chegaram frescos diretamente da nossa área rural aqui para o estúdio, para esse desafio da Caixa Surpresa dos Chefes. E quem sabe você não pode encontrar aí um desses pratos em algum restaurante participante do Festival Origens, né? Fica aí a dica para todos eles, né? Quem sabe. Verdade. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. O Festival Origens vai do dia 5 de maio a 3 de junho. Dá uma olhadinha lá no Instagram do Polo Gastronômico de Teresópolis. Aí você coloca arroba polo gastronômico teresópolis. Você vai ficar por dentro de todos os restaurantes participantes. o que vai estar rolando aí nesse festival que, para mim, vai ser o melhor festival de todos os tempos aqui de Teresópolis. É verdade. Não é isso? Isso promete. Tá prometendo. Promete. Promete mais pelo tema, né? Sim, sem dúvida. Muita gente vai surpreender com o quanto de riqueza que tem a nossa terra. Maravilha, né? Aqui já foi um exemplo, né? É verdade. É produto que não acaba mais, né? São vários chefes fazendo e não acaba e produtos novos. Pratos novos. Sexto é um flash diferente. É, é muito legal. Vamos lá, então. Chefe Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Já fica aqui a cozinha aberta para você. O convite para o próximo programa. Obrigado. Vamos voltar. Obrigado. Felipe, a casa é sua, né? A cozinha é sua já há muito tempo. Mais uma vez, um prazer estar aqui sempre. Obrigada. E a gente vai trazer o Rafa de novo aí. A gente vai gravar. A gente brinca, fala assim, Felipe, o dia que sobrar um tempinho, tu deixa a Nina. É, é. Divide um pouquinho, né? Divide um pouquinho. Não sou egoísta, não. É isso aí. Então tá bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Grava aí esse nome. Festival Origens vai dar o que falar aqui em Teresópolis. Tchau. Tchau. Obrigado.